Fala galera! Hoje a gente vai fazer uma bebida com um sabor sensacional, refrescante e ainda por cima vai aumentar sua imunidade. É o Golden Smoke. Vamos usar nessa bebida uma manga congelada já cortada, 100 ml de leite de coco ou leite vegetal da sua preferência e um scoop de Mono Golden Whey, que tem o sabor de Golden Milk, aquela bebida milenar com muitas propriedades nutricionais. Agora é só bater no liquidificador até ficar bem cremoso. Tá aqui o nosso Golden Smoothie, um pós treino delicioso. Tem alguma receita que você adora e gostaria de saber como é feito de forma saudável? Deixe aqui nos comentários, quem sabe a gente faz uma próxima. Até mais!